Desenvolvimento de comunidades através da ciência e da arte. Foi um mote para a terceira edição do Sticks Camp, realizado na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo. Um evento que conta com a parceria de entidades locais, a Plataforma de Ciência Aberta e o Município de Figueira de Castelo Rodrigo, que visa juntar cientistas, artistas e a comunidade num só espaço. De um evento que acontece de dois em dois anos, chamado Sticks Camp. Aconteceu pela primeira vez em 2015, já na altura organizado pela Universidade de Leiden, nem sequer na altura já estava cá. E este evento pretende ser quase como uma incubadora de ideias e de projetos para o que vai acontecer nos próximos anos. Em 2015, posso-vos dizer que foi quando foram faladas as primeiras ideias sobre a Plataforma de Ciência Aberta e passado dois anos aconteceu. Em 2017 falou-se sobre estratégias educativas relacionadas com escola aberta, ciência cidadã. E foram essas as estratégias que a Plataforma acabou por seguir aqui no território. E hoje estamos a falar sobre ciência e arte e sobre desenvolvimento comunitário. E uma coisa que é muito importante, estamos a fazer este evento não é só a Plataforma e a Universidade de Leiden e o Município, que somos um projeto destas entidades, mas estamos a fazer isto em colaboração com várias entidades locais, como é a Rio Wilding Portugal, a Associação Transmâncio e Natureza e a CARB, a Cooperativa Artística da Raia Barano. Tem sido memorável, portanto, aquilo que se consegue aqui conjugar, tanto a parte científica com a comunidade e esta interligação com a comunidade, acho que tem sido, portanto, fantástico. Homens da ciência que vêm em toda parte do mundo para estar em Figueira de Castelo Rodrigo, algo inespectável e que, de facto, marca pela diferença. E hoje, aqui, com esta ceia, digamos assim, que está a decorrer aqui nesta aldeia, em que estão os cientistas a conviver e a confraternizar com a população, acho que tem sido, de facto, uma experiência interessantíssima. Através de um painel de convidados internacionais e nacionais, foram três dias de reflexão e de trabalho em conjunto, dedicados à criação de estratégias para o desenvolvimento local, através da ciência e da arte. Muito é giro porque, ainda para mais, nós construímos a forma como o programa foi construído. Por um lado, temos um conjunto de oradores internacionais, temos pessoas que vêm do Japão, da Áustria, de vários pontos de Portugal, e o que queremos com estes oradores é que nos tragam boas práticas, que nos instiguem, que nos façam pensar e que nos façam questionar, e depois temos vários momentos de trabalho em que o objetivo é começarmos a pensar sobre o território, quais é que são os desafios e oportunidades locais, e quem sabe, no futuro, desenvolver alguns dos projetos que vão sair daqui. Durante estes três dias vão ter tempo para refletir e meditar um pouco sobre os problemas do desenvolvimento local, e depois, no final, esperamos nós que se consiga ter aqui algumas ideias para implementar localmente. Portanto, a ideia é que haja, de facto, ideias concretas, execuíveis, que possam sair deste convívio e desta confraternização, que acaba por ser um convívio e uma confraternização, mas ao mesmo tempo também de reflexão e de meditação e de pensamento sobre problemas locais e como é que a gente pode aplicar isso no desenvolvimento local. Projetos, ideias novas para aplicar no desenvolvimento local. Projetos destes não existem sem comunidade, e não existem porque a comunidade faz parte do desenvolvimento. A Plataforma de Ciência Aberta do município de Figueira Castelo Rodrigo tem vindo a desenvolver um bocadinho esse trabalho, tem trabalhado sempre com a comunidade, tem convidado todas as pessoas que fazem parte, a procurar quais é que são os desafios que temos, quais é que são as soluções que podemos encontrar, o que é que está a falhar, o que é que pode ser solucionado, e de certa forma trabalhar em conjunto, não são um bocadinho as soluções vindas de cima, mas tem que ser um desse trabalho em conjunto, e acho que esse trabalho é importante, e é claro, é apenas mais um bom exemplo de como é que pode e deve ser feito. A terceira edição do Stix Camp reuniu à volta da mesa cientistas, artistas e comunidade com um objetivo de troca de experiências para encontrarem soluções e estratégias. Três dias onde a ciência e a arte estiveram juntas, lado a lado com a comunidade de Figueira de Castelo Rodrigo.